Não bastasse a gente falar tanto em coronavírus, a gente fala em saúde e prevenção. Que a descoberta de focos de raiva animal aqui em Joinville, isso na semana passada, viu? Deixou a vigilância em alerta. Mas como prevenir a doença? Nós vamos buscar essas informações, afinal os animais domésticos e os humanos também podem ser contaminados. É um alerta para quem tem animais na área urbana ou rural. O surgimento de focos da doença raiva em Joinville pede cuidados. Até porque pode ser fatal e é transmissível por uma mordida ou até um arranhão de um gato. Em Joinville, com a confirmação de três focos, dois no Quiriri e um na Serra Dona Francisca, chama a atenção para a prevenção. Além da picada pelo morcego, o transporte ilegal de cargas de animais que possam estar contaminados também colaboram. E o único meio para evitar é a vacina. Em bois, cavalos, suínos, por exemplo. Essa bióloga explica que de todas as espécies no Brasil, apenas 3% é hematófago, ou seja, morcego que se alimenta de sangue. E são esses que podem passar a doença, pois eles que carregam o vírus causador. Os morcegos da noite, eles vão tomar o sangue, só esses, são duas ou três espécies aqui, dos cavalos, das galinhas. E quando ele coloca a saliva ali para não coagular o sangue, ele vai transmitir, se ele tiver contaminado, a raiva. Agora, se esses animais que forem mordidos tiveram controle de raiva através da vacina, então você está barrando a dispersão da raiva. A vacina, o único meio para evitar, pode ser dada a partir dos 3 meses nos animais. E o veterinário é o local para receber todas as orientações a quem possui, em casa, um animal. Gatos, cachorros podem também transmitir se estiverem contaminados. Na área rural, o proprietário deve notificar a SIDASC. Mesmo assim, acontece um trabalho de controle de raiva com monitoramento e orientações. Nos casos diagnosticados, aí é um acompanhamento direto e com delimitação geográfica, inclusive. Quando se detecta um foco de raiva, se traça um raio de 12 quilômetros a partir da propriedade onde o animal testou positivo. E dentro dessa área, a vacinação é obrigatória a todos os herbívoros. Por ser obrigatória, ela vai ser cobrada do produtor rural. E os sintomas são bem específicos. Inicialmente, o animal pode se afastar do rebanho, ele vai apresentar uma salivação intensa. Pode ter dificuldade de locomoção, que vai desenvolver por uma paralisia, principalmente do trem posterior. Vai ficar deitado, não vai conseguir se levantar. E vai fazer movimentos repetitivos das pernas, que nós chamamos de movimento de pedalar. Mas atenção! Por ser um animal silvestre, é crime ambiental matar o morcego. Até porque não são todos os causadores da raiva. Então, caso você encontre algum animal desse na sua casa, propriedade, o caminho é ligar para o órgão da Vigilância Ambiental. Os bombeiros voluntários de Joinville atendem a outras ocorrências de animais silvestres. Mesmo assim, há a orientação de como proceder se for para retirar o morcego em uma emergência. Nunca vai pegar o animal com a mão. Se precisar retirar, pode usar uma toalha, mas sempre com a mão com luvas. A gente também é comum ser chamado para morcegos que estão nos telhados. Esse morcego é menos preocupante, ele está lá no telhado. Então, o que a pessoa pode fazer? Começar a afugentar ele.